olá pessoal estou aqui na lavoura do amigo meu aqui estou aqui filmando a lavoura dele, vou mostrar para vocês verem aqui tanto tomate que tem aqui, o tomate aqui é o rei do tomate estou colocando o tomate que tem gramado, é um tomate ninho de 12 mil pé então eu vou mostrar para vocês também que tem tomate faz 3 meses que plantou esse tomate aqui, olha como é que já está agora já está começando a semana com esse pai é uma lavoura cara, mas é bonita a lavoura olha pessoal, vou levar 2 tomates para comer para vocês verem está querendo conversar com o rapaz, não o rapaz não está querendo conversar você está querendo conversar, mas a gente toca a lavoura, a lavoura é fechada o melhor tomateiro que estou vendo por aqui até agora é esses dois, dois companheiros esses nex juntos, a lavoura é bem tocado, tem cuidado até caiu a leira aqui, tanto peso de tomate tanto peso de tomate, caiu o tomate aqui ó, o tomate vai lá embaixo, eu vou mostrar aqui para vocês verem ó, vai lá embaixo, não tem que ficar sol lá tudo vocês verem aqui a tomate, é 12 mil peias de tomate tomate aqui é tomate para 4 mil caixas de tomate vai dar uma média de 4 mil caixas agora eu vou passar no meio da leira, mostrando a vocês aí ó passando no meio da leira não vai pegar bem não, porque está meio apertado a leira aqui eu vou passar no meio da leira Onde é o Wynchware, Salão Ridge? Se está aqui no meio da base. a marca de curata, canhoneira, cascaixa tem uns homens ali que não quer entrar no vídeo eles estão com vergonha calma aqui na área olha o pessoal, a lavoura que está aí aqui tem os canos de água são, os gotejos, tem a banqueira dá para dar um vidinho de pouco tempo, só para você fazer as coisas bonitas da roça é uma coisa... a lavoura é uma lavoura, tudo bem grátis, melhor que dá certo deixa eu ver que vai ter tomate aqui, deixa eu ver se vê olha o pessoal aqui é a beleza da lavoura, quando ela fica bonita desse jeito deixa para lá agora vou seguir aqui a lavoura vai estar até em cima vai ter esse corredor aqui tá aí pessoal, o cano vai aqui e aqui tem o gotejo tem o gotejo que solta a água aqui olha, você solta a água aqui, olha ele vai molhando raizinho de tomate, olha vai molhando a torinada de tomate cresce esse jeito, olha toda rua tem o gotejo, olha tá vendo? toda rua tem o gotejo toda rua, isso aqui está soltando a água do pé de tomate por isso é o tomate grana tomate grana, fica a força da água e o adubo olha pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui quem quiser ver a parte da lavoura só não ligar nesse vídeo que vai ver o que é o tomate tabão obrigado